Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Cacanderbot e tenho uma notícia pra dar pra vocês, infelizmente dia 27 de julho de 2021, o nosso querido dobrador Orlando Drummond, mais conhecido por dobrar o Scooby-Doo, Popeye, Alf, o Vingador, Puro Osso, nos deixou. Quando recebi essa notícia fiquei muito surpreso, eu não esperava, mas ele morreu aos 101 anos de idade, viveu muito e pra mim e pra muitos fãs da dubragem, pra muitos dubladores, ele era o ícone da dubragem brasileira e ele foi um dos dubladores que conseguiu permanecer por dobrar um personagem por quase 40 anos, que foi o Scooby-Doo. O que eu quero dizer nesse exato momento é obrigado Orlando Drummond, obrigado por você ter feito parte da minha infância. Desde criança, quando eu via esses desenhos, eu gostava desses personagens, principalmente o Alf, com aquele jeito meio esprapatoso, eu gostava bastante. E eu tenho, além de dizer que você não será esquecido, aqui em guarda da dubragem, e todos nós que gostamos, temos um enorme carinho pelo Senhor e que... Agradecemos por você ter feito parte da nossa vida, seja indiretamente ou não, porque seus personagens foram icônicos, principalmente também, que você era o seu peru na escola do professor Raimundo. Ele era neto de três dubladores, Orlando Drummond, era avô do Felipe Drummond, que dobrava o Júnior do Eu a Patro de Criança, o AJ do Far Cry, o Rex do Mutante Rex, tinha o Felipe Drummond, que dobrava o Timitano dos Padrinhos Mágicos, e o Eduardo Drummond, que fazia o Eduardo Drummond, que fazia o Eduardo Gumball. Então, a família já era toda de dubladores, ou seja, o talento do Orlando Drummond fez com que seus netos também seguissem a profissão. Não é à toa que ele foi, que escolheu a vó substituta por Scooby-Doo em um dos filmes, onde o próprio Guilherme Briggs foi escolhido como Scooby-Doo, e o Mário Monjardim, que fazia o Salsicha, escolheu também o seu substituto. O que eu tenho para dizer é que você foi um grande dublador e você revolucionou a dublagem brasileira. E eu quero um dia me tornar um dublador e você será a minha inspiração. Assim como o Guilherme Briggs, o Wendell Bezerra, vocês são inspirações para muitos de nós, seja para os fãs da dublagem e seja para quem segue esse caminho. Também tem outras pessoas que seguem esse caminho, como a versão dublada, o Nathan Lisboa, Nathan Lisboa, que até teve um vídeo que ele fez do Carnaval, acho que foi em 2018, se eu não me engano, que o Orlando Drummond estava lá, eu gostei muito dessa entrevista do Nathan Lisboa. Então, eu espero que o Orlando Drummond esteja com Jesus e que você nunca será esquecido por nós. Obrigado por tudo, Orlando Drummond, por ter feito parte das nossas vidas, por ter feito parte da nossa infância e por nos inspirar a sermos pessoas melhores. Obrigado por tudo. Então, vou me despedir por aqui, beleza? Então, e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.